Fala meus amigos cachorreiros Estamos ao vivo em todas as plataformas Agora Facebook, Instagram e Youtube Sejam todos muito bem-vindos A mais um Notícia do Cão Se não me engano a nossa 21ª ou 22ª educação Do Notícia do Cão aqui pra vocês Todas as quintas-feiras Às 15h Show de bola estar aqui falando com todos vocês E compartilhando um pouco mais de conhecimento de vocês Sejam todos muito bem-vindos Olá Instagram, sejam bem-vindos Olá Youtube, sejam bem-vindos Olá Facebook, sejam bem-vindos São três câmeras hoje pra gente fazer Essa gigante live aqui Beleza? Bom, gente, o negócio é o seguinte Pra quem tá no Instagram aqui Deixa eu mandar a notícia aqui nos comentários Segura aí, galera Vou mandar a notícia aqui nos comentários Pra vocês participarem Na verdade, abrirem aí E irem lendo E entenderem do que a gente tá falando Tá? Pra quem não participou semana passada Deixa eu comentar aqui Colar, publicar Beleza Pra quem não participou semana passada Se liga aí na notícia A notícia do Cão, ela foi dividida em três etapas Em três partes, a notícia de hoje E ela vai acontecer Ah, da seguinte forma Então, semana passada rolaram as três primeiras Essa semana mais três E semana que vem mais três Pra você que tá chegando agora aqui Que não sabe direito como funciona a notícia do cão Eu, vocês me mandam uma notícia Você aluno ou você meu seguidor Me manda uma notícia E eu leio ela E depois a gente vai discutindo ela Eu vou abrindo aqui as mídias sociais E a gente vai discutindo Sobre o que que tá acontecendo Sobre o que que ela fala E tudo mais, tá? Então, é mais uma forma aí De interação de vocês comigo Beleza? Pra você que é aluno do Manual do Cão Ideal E tá assistindo essa live aqui A gente tem uma hashtag Pra gente se conectar Alunos do Manual do Cão Ideal Hashtag Impacto MCI Impacto MCI Então, você que é aluno Já deixa a sua hashtag aí Pra você já se conectar com as pessoas Impacto MCI Fechou, galera? Aê, Gil A Gil já tá aqui Já mandou um Impacto MCI E quem for mais aluno aí Na live, manda um Impacto MCI Pra galera saber Quem é Impacto MCI Beleza? Gente, o negócio é o seguinte Então, vamos lá Eu vou abrir a minha notícia aqui Na verdade A notícia da semana passada Que foi Deixa eu ver onde que tá aqui Peraí Tem muita coisa aberta na minha tela E aí a gente Isso A notícia da semana passada Foi o seguinte Aí eu peguei uma notícia aqui Que era Eu peguei não Na verdade foi um seguidor Que me enviou Se não me engano Nossa, é tanta coisa Que eu já nem lembro mais Mas é uma notícia voltada Pra esportes para cães Beleza? Então, esportes para cães Na semana passada A gente falou de três delas Três notícias importantes Que é Corrida de cachorros Então é um esporte bem legal Mas que tem seus riscos E se você não assistiu Vai lá e assiste Depois dessa daqui Natação pra cachorro Saúde e diversão E depois a gente falou Sobre o freestyle Que é o caninho freestyle Que é uma É uma das opções Que você pode interagir Com o seu cão E fazer um freestyle E não é aqueles freestyle O maluco não É tipo você fazer Uma coreografia Um dançante com ele Você não precisa ser Um baita dançarino Tá? Mas você vai fazer um Sei lá E vai girar Ele vai girar também E assim sucessivamente Eu até recebi aqui no Instagram Um direct De um vídeo De um seguidor Que falou Rafa, eu participei Do notícia do cão E já tô fazendo aqui Então foi bem legal Mandou ele lá Acho que era esposo Ou irmã Ou amiga Sei lá Tava com pote de ração Ela girava O cachorro girava também Então já foi bem legal Já deu pra dar uma ativada Então hoje a gente vai De três notícias aqui Também pra interação E prática de esporte De vocês Com os cães de vocês Que é O flyball Depois a gente vai falar Sobre o agility para cães E depois a gente vai falar Sobre o game dog Tá? Na semana que vem Vai ficar Shootham Cânicross E o frisbee Beleza? Então vamos lá Vou começar aqui agora Com o flyball Esportes para cães Você que tá aí É No YouTube Ô caramba Cliquei no YouTube Não era pra clicar Tá, já vou Tem Você que tá aí no YouTube No Facebook Então a todo momento Que eu vou lendo Eu vou parando E a gente vai debatendo A gente vai conversando Sobre o negócio Beleza? Então vamos que vamos Que a gente não pode parar Né? Bom, vamos lá Se você não sabe O que é o flyball Você vai descobrir Agora E tem umas fotos Bem legais aqui Pra vocês Bom, vamos lá Flyball Esporte canino Descubra o que é O flyball O esporte bom pra cachorro Flyball É um esporte Praticado por cães No qual Times competem Um contra o outro E tem se tornado Muito popular Alcançando o lugar Do terceiro mais popular No mundo Não é o esporte Mais popular no Brasil Ainda como um agility Mas tem tendências A ganhar muitos fãs Por aqui Tô gostando disso aqui Porque eu adoro esportes Eu não sei vocês aí Mas eu sou um viciado Em esportes Quando envolve cachorro Eu fico mais viciado ainda Porque eu tenho duas coisas Que eu sou muito viciado Uma cachorro E outra esportes Né? Então eu adoro esportes E aí quando tem Uma competiçãozinha Eu gosto mais ainda Né? Então vamos lá O flyball surgiu No fim da década de 60 E início da década de 70 No sudeste da Califórnia Nos Estados Unidos Criado por Ebert Ebert queria criar Um sistema Para que o seu cão Se divertisse Apanhando as bolinhas Quando o dono Não estivesse em casa Para lançá-las E poder brincar Olha lá Que louco hein galera Desta ideia Veio uma caixa Que lança uma bola E é acionada Pelo próprio cão Depois que o criador Da caixa A apresentou na televisão No programa The Tonight Show Stranger Deve ser tipo O The Noite Do Danilo Gentili Lá dos Estados Unidos Vários criadores E adestradores Se interessaram Pelas ideias E começaram A adotar É Aí entra uma Coisa aqui Procurando O hotel Não é isso aqui Aqui O esporte flyball Começou com um simples jogo De lançar e apanhar As bolinhas Até se desenvolver No que é hoje Uma corrida Para competir Seja em time Ou individualmente É um esporte canino Mais veloz E também o único Que é jogado Em equipe O primeiro torneio De flyball Aconteceu nos Estados Unidos Em 1983 Eu não tinha nem nascido ainda Os caras já estavam brincando De flyball Se liga só O esporte se expandiu Para o Canadá Austrália África do Sul E diversos países Da Europa O Reino Unido Tem um torneio Anual E já sediou Torneios Europeus A organização Responsável Por cuidar Das regras Do jogo E das competições Que acontecem Na NAFA Criada Em 1984 A Europa Tem o maior torneio De flyball Do mundo Desde 2007 Tendo tido Como países Sedes A Inglaterra República Tcheca Em 2018 Bélgica Em 2009 E em 2010 A Alemanha E em 2011 Voltou para a Inglaterra No ano passado E voltou para a Inglaterra No ano passado Eu acho que essa notícia aqui Ela já deve ter um bom tempo Porque está com os números Meio desatualizados Mas vamos que vamos Bom Se você já conhecia O flyball Coloca aí Uma Rafa Me manda uma mensagem Rafa, eu já conhecia Rafa, eu sei o que é Eu já joguei Eu já vi Eu na real Eu já vi Uma máquina dessa Que ela é uma caixa Um negócio redondo Assim Na verdade Já deve ter algumas novas Que o cachorro vem Coloca a bola em cima E aí ela lança Para um lugar Sem caminho E eu já vi Uma outra também Que ela tem um cone Na verdade um cone não Um cano Aí o cachorro tem que Colocar a bola no cano Depois ela gira E aí Nessa outra Ela gira E ela joga Sem Sem ser sempre No mesmo lugar Eu já vi Essas duas Essas duas formas Essas duas edições Do Como chama Desse flying ball Vamos lá Vamos seguir aqui O objetivo do esporte É fazer o cão Superar alguns obstáculos De 20 a 40 metros De 20 a 40 centímetros A altura Posicionada Cerca de 3 metros De distância Um do outro Até chegar Na tal caixa Ao chegar Na caixa Ele deverá Pressionar Com a pata O pedal A caixa Lançará uma bolinha Que o cão Deverá pegar Voltar com ela Passando novamente Pelos obstáculos No menor tempo possível Ah, então se liga Como é que funciona Tem uns obstáculos Aí o cachorro O dono deve segurar O cachorro Nesse momento O cachorro tem que Passar pelos obstáculos Ir lá Clicar no negócio O negócio lança a bolinha O cachorro volta Pega a bolinha E depois passa Com a bolinha na boca No meio desses obstáculos Show de bola Tá As caixas usadas Na prova São as caixas As quais os cães Treinam Para facilitar Pois já estão acostumados Alguém fica perto Da caixa Para alimentá-la Depois que o cão A usa Ah, então Tem sempre um É por isso que é em equipe Alguém precisa ajudar O cachorro A ajudar a caixa Lá a encher Essa pessoa É quem treina o cão Ou até mesmo A equipe E sabe Em qual buraco Da caixa Deverá botar a bolinha Pois Alguns cães preferem Pegar a bolinha Lançada à esquerda E outros preferem Pegar as bolinhas Lançadas à direita Então Ó que louco Tem cachorro Que tem A gente fala Ah, cachorro Não sei o que Cachorro tem Os seus lados preferidos Sabe como que vocês Podem ver O lado preferido Do seu cão Ou o lado que ele Mais usa No cotovelo dele Depende Se seu cachorro Morar no apartamento Fica mais difícil Porque o piso do apartamento Não é um piso áspero Mas geralmente O cotovelo Que o cachorro Mais apoia É o lado Que ele é destro O canhoto O lado que ele deita Geralmente Não é uma Uma coisa Exata e correta A pista de flyball Costuma ter Até quatro obstáculos A equipe é formada Por seis cães Mas apenas quatro Correm a corrida Funciona em forma De revezamento Quando um cão volta É que o segundo Pode largar Puta, deve ser animal isso Se dois cães Entrarem juntos Na pista A equipe é penalizada Perde a etapa Da corrida A corrida é feita Simultaneamente Com duas equipes Quem termina primeiro Ganha Obviamente O atual recorde Mundial É da equipe Multibread Que atingiu A corrida Em 15,3 segundos Numa pista De 30 metros De ida e volta Totalizando Menos de 4 segundos Por cão Caralho Animal Se considera Que a raça Border Core Seja o melhor Para o flyball Por ser uma raça De cães Rápidos Por natureza E pela estrutura Ideal Para conseguir Transpor Os obstáculos Sem grandes dificuldades Entretanto Qualquer raça Pode participar É um esporte Possível De ser jogado Por qualquer cão Com seu devido Treinamento Cães Da raça Podem jogar Junto com os cães Viralatas Tranquilamente Não requer Nenhuma especialidade Além do treinamento Até mesmo Poodle ou anão Já competiu No flyball E conseguiu Completar a corrida Com sucesso A altura dos obstáculos Nesse caso É diminuída A única dificuldade Pode ser Ao Pressionar o pedal Por causa do peso Cada cão Olha que legal Cada cão Acaba precisando Pular De corpo inteiro Para pressionar Então tem um pedal Que lança a bolinha Se o cachorro Não tiver um peso Sei lá Se ele não for pesado O suficiente Para pisar no pedal E lançar a bolinha Ele não consegue Fazer o jogo Fazer o game rolar O flyball Além de ser um esporte Divertido e barulhento É uma ótima opção Para o dono É uma ótima opção Para o dono Manter Um laço Um laço Com o cão E se divertirem juntos O cão terá mais confiança Em você Pois você é quem Irá garantir Que terá a bolinha Na caixa Quando ele chega Para pegar a bolinha O flyball envolve Os jogos favoritos Dos cães Correr, pular Buscar, brincar Com o dono Sem dúvidas O legal disso É que a gente Trabalha muito O processo cognitivo Do cachorro Que é Ele tem que ir Até um certo ponto Ele tem que pisar No negócio E dentro desse negócio Vai sair um estímulo De caça Para ele Aí quando entra O estímulo de caça Ele liga todo O processo dele Que é Deslocamento Para ir pegar Aquela caça dele Então o flyball É bem legal E eu gostei Bastante dessa notícia Aqui O que vocês acharam Aí do flyball Eu acho que dá Para fazer isso Em casa Depois eu vou Ver se eu acho Aqui Na internet Depois se vocês Conseguirem me ajudar Alguma coisa aí De como fazer Um flyball em casa Como que a gente Pode criar esse flyball Dentro da nossa Própria casa Eu acho que vai ser Deve ser bem legal Isso aí Ó o Cristiano Está falando aqui No Facebook Que ele conhece É muito Cris Você tem alguma coisa Aí para ajudar A gente Para colocar aqui Tipo a caixa Como que ela é feita Ou se tem algum lugar Que vende isso O Cristiano Lá no Facebook Também aluno Do Manual do Cão Ideal Vamos ver Se alguém tem Alguma coisa aqui Fala Flávia Flávia aluna Do Manual do Cão Ideal No Youtube Tem mais gente aqui No Instagram Bom beleza Eu vou seguindo aqui Enquanto a gente vai falando Vocês vão conversando aí Sobre as outras Vocês vão conversando Não A gente vai A gente vai evoluindo aqui Tá Então vamos lá galera Agility para cães Obstáculos E equipamento Então vamos lá Falar sobre agility Esse aqui Acredito Acredito não É o mais conhecido De todos nós Todos nós conhecemos Até a matéria dele É bem gigante Bem grande aqui Vou dar uma acelerada aqui Para a gente não passar Muito da hora Porque eu só tenho Uma hora com vocês Tá É Beleza Agility para cães Obstáculos E equipamentos Atividade física No hipismo Ah verdade Eu nunca tinha pensado nisso Cumprir um circuito De obstáculos Sem infrações E no menor É faltou um tempo aqui E no menor tempo possível Assim o agility Se torna uma prova De habilidade Utilizando a velocidade Com critérios De desempate Onde são usados Obstáculos E equipamentos Especiais Aí ele fala assim Que tipo Que tipo Que tipo de cão Pode praticar o agility E o que deve ser feito Qualquer cão Pode praticar o agility Até falando sobre isso Não sei se a Deise Tá aqui Mas a Deise A menina que fez as fotos As últimas fotos Que a gente tirou Dos meus cães Ela tem um spitz E o spitz dela Faz agility Ela que treina E ela que faz agility Com o spitz dela A gente tava até conversando No dia que a gente foi lá No dia que ela foi no sítio Tirar foto dos meus cães Bom, vamos lá Qualquer cão Pode praticar o agility E se as suas condições De saúde permitirem Não importando Porte, raça Ou se possui Ou não pedigree O agility é um esporte Para todos Então cada vez mais Todas as brincadeiras Todos os processos Ligados a Esportes Estão Eles estão abrindo Para todos os cães Se a gente for Pegar na história O agility Era um esporte Que era só Para border Mesmo podendo ser Praticado Mesmo podendo ser Praticado Por todos os cães Por todos os cães Os cães da raça Border Collie São os mais vistos No campeonato de agility Aqui Eu não sei se vocês conhecem Se vocês já viram Mas eu tenho um amigo O nome dele é Samir Ele é um dos caras Que mais Um dos caras Mais influentes No agility No Brasil Um dos Tem vários outros caras Tem o Dante Bom, tem uma galera Bem boa O Samir é um dos caras Mais influentes E ele tem os Jack Russell Os Jackzinhos dele São virados no jirai Aqui do agility Para dar início Aos treinamentos De agility É preciso que o cão E o dono Passam pelo adestramento básico Então ó Pra começar uma brincadeira De agility Seu cachorro tem que saber fazer O senta, deita O junto, fica E o aqui Básico A fim de ensinar o cão A obedecer o seu condutor Começando com o exercício De senta, deita Da pata E etc O adestramento de obediência É necessário Para que o condutor Consiga indicar Ao seu cão As ordens Os obstáculos E os circuitos Os campeonatos de agility Para cães Durante os campeonatos Os cães são divididos Em duas categorias Standard Para cães Médio e grande De porte Midi e mini Cães pequenos Dividido em graus De dificuldades Que vão de iniciante Que vão de iniciante Passam por o grau Um, dois e três E este último Que permite a classificação Para o campeonato mundial Caramba O negócio é Não é qualquer um Né Tem um Tem um negócio lá Bem detalhado Após a definição Do percurso Os condutores Têm até cinco minutos Para conhecer O circuito E definir a melhor estratégia Para guiar Para guiar o seu cão O que só pode Comordenar O cão Através da voz E de sinais Estímulos com brinquedos Ou comida Também são proibidos Durante a prova A prova de agility Para cães Priorizam as habilidades Velocidade do cão Porém Porém As faltas cometidas Em relação A habilidade Tem um peso maior Que as Que faltas De tempo Então se tipo assim Se o cachorro Errar lá É pior Do que ele demorar mais No agility Como todo esporte sério O agility no Brasil Como todo esporte sério O agility para cães Também tem a sua própria Regulamentação Que no Brasil É feita pela Comissão Brasileira de Agility Junto com a Confederação Brasileira De Sinofilia Através destes órgãos O Brasil está presente Em campeonatos mundiais De agility Desde 1999 Conquistando sempre Boas colocações Inclusive os primeiros lugares Em 2002 Por equipes standard Em 2008 Por equipes standard E mini Em todos os países Existem profissionais sérios Que fornecem Adestramento e o agite Basta que o dono pesquise O que for mais cômodo Para si E para o seu cão Então gente Todos os Todos os Todos os locais Tem aí uma pessoa Que faz Tem um treinador Que tem a especialização Para fazer esse treinamento De agility Então Se você quer começar A brincar com o agility Pô, eu acho que você tem que Primeiro passar pelo Pelo Adestramento básico E aí você não precisa De um especialista No agility Um especialista No agility Tal, etc Mas a hora Que você vai entrar Para o agility Mesmo E aí eu recomendo Que você tenha Uma pessoa Específica Para te ajudar Aí Nesse Específica Que eu digo Um profissional Que seja especializado Em agility Tá Vamos lá Vamos lá Que essa matéria Aqui é um tanto Quanto grandinha Benefícios do agility Para cães E seus donos Mais do que Uma atividade física Para o cachorro O agility Também serve De exercícios Para o dono Que precisa correr Pelos obstáculos Para acompanhar E liderar O seu cão Além disso Praticantes de agility Também colocam Que a atividade É muito importante Para o vínculo Entre cachorro e o dono Uma coisa que eu falo Muito que Quanto mais atividade Você faz com o seu cachorro Maior é seu vínculo Com o seu cão Então uma coisa básica Que vocês precisam fazer É levar seu cachorro Passear Quanto mais você leva Seu cachorro passear Maior é o seu vínculo Com o seu cachorro Pelo menos isso Pelo menos isso Vocês têm que fazer Pelo menos isso Estabelecendo confiança E obediência Além de Aproximar os dois Em uma atividade Muito prazerosa Com isso O agility se torna ideal Para quem tem um cão E busca atividades Que avaliem Tanto o seu próprio estés Quanto o do animalzinho De estimação Bom Aí ele fala aqui Sobre a origem As raças em destaques Os obstáculos Da competição Tudo mais Acho que não faz sentido Aqui eu ler tudo isso Para vocês Até porque A não ser que vocês Né Bom É Vamos lá Embora o agility Seja hoje considerado Um dos esportes caninos Mais conhecidos E respeitados Em todo o mundo O surgimento Dessa prática Ocorreu com uma forma De entretenimento Fazendo parte De um dos encontros De cães mais famosos E antigos De toda a história Iniciado em 1891 O evento inglês Chamado Cruft Em uma referência Ao seu criador Charles Cruft Reuniu Já em sua primeira edição Mais de 35 Raças caninas No Condado De Islund Bom Localizado em Londres Na Inglaterra Sendo realizado Anualmente Até os dias de hoje Com raras exceções Entre os anos De 1918 E 1920 Entre 1942 E 1947 Em função Do acontecimento Da primeira guerra Mundial E da segunda guerra Então ó Antes da primeira guerra Antes da segunda guerra Não rolou Mas antes disso Já rolava Essa parada aqui Desde a edição De 1955 Cruft O Agility Era de forma Era de certa forma Presente Tendo em vistas Que esse tipo De competição Já era realizado No entanto Sem nomes Ou regras Muito específicas Foi no ano De 1977 Que o esporte Foi oficialmente Mostrado Pela primeira vez Sendo usado Como uma forma De entretenimento Para os participantes Do evento Durante um intervalo E apresentação Compunham-se O calendário oficial Então meu O negócio É muito antigo Muito 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 Antigo Mesmo Bom Vou pular aqui A partir disso O esporte canino Começou a se tornar Cada vez mais popular Na Grã-Bretanha E passou a ser reconhecido E adotado Por diversos outros Outras partes E países Do mundo Chegando ao Brasil No final da década De 90 No final de 1990 Sendo regularizado Pela Comissão Brasileira De Agility E a Confederação Brasileira De Sinofilia Então aqui Raças Se destacam Na competição Border Collie É uma das raças Mais frequentes Na competição De Agility Sendo também Uma das maiores Campeães Desse esporte canino Os motivos Por tamanho Sucesso Não são difíceis De explicar Principalmente Quando levamos Em conta O fato De que a raça É dona do título Do cão mais inteligente Do mundo Mas ó Não é só Por causa disso não É Não é só Porque o cachorro Mais inteligente Do mundo Não Tem várias Outras coisas Mas ó Já vi o vira latinha Dando trabalho Também na pista De Agility Viu gente Então o negócio É bem pegado mesmo Tá Então show de bolas Aqui essa daqui Sobre o Agility Bem legal também Essa matéria Acho que Tanto quanto Legal pra vocês Assistirem Não praticarem Com os cães de vocês Né Nossa Eu tô apertando aqui Um monte de outra coisa Tô indo Um monte de outro lugar Errado Vamos lá Vamos na próxima Nossa aqui Qual que é a nossa Próxima matéria Aqui Deixa eu pegar aqui Calma aí galera Tá muita coisa aberta aqui Beleza Então falamos sobre O Flyball Falamos sobre o Agility E agora Vamos falar sobre O GameDog 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 Pô Tinha que ter uma matéria aqui Sobre o Faro Recreativo Também né Aí eu gosto bastante também Vamos lá De GameDog Agora galera Não sei se vocês já conhecem O que é o GameDog Mas vai aqui GameDog Diversão para cachorro Existe sempre o receio Quando se está Passeando com o seu cão E lá do outro lado Da rua Um dono anda Com o seu adorável cachorro Que pode ser O triplo do tamanho Do seu Ou apenas O cachorro normal E de repente O seu cão Inverte as ações Ao invés de se Deixar Ser levado por você Começa a correr E te puxar na coleira São cães fortes E sempre tem E sempre tem o medo De que eles possam Acabar com O maior lutador De MMA Que alguém Possa imaginar Gente Tá certo isso aqui? Ou eles podem ser Só atletas E a possibilidade Que quase nunca Passa pela cabeça Eles podem Até praticar O GameDog Ah tá GameDog Que também pode ser Chamado de IronDog Ou Pitch Games Ah São os jogos De atividade Em que os cães Participam Em algumas modalidades Como salto em distância Em altura Escaladas E tração Putz Não sei se vocês já viram já Umas que tem umas Paredonas assim Aí os caras Soltam os cães O cachorro vai lá E pega o mordente Lá em cima Ou então aquele Que o cachorro sai correndo E pula a piscina Pode crer Esse que é o GameDog Não me lembrava É porque a foto aqui Não remete a um GameDog Mas beleza Na história inventada No começo do texto Quando se para E pensa em um cão Grande ou forte A imagem que normalmente Vem na nossa cabeça É um Pitbull Nas atividades do GameDog Não existem regras Dizendo que só eles Podem participar Qualquer cão Pode participar Mas em sua maioria São os Pitbulls Pela natureza Forte em todos os sentidos Eles são os mais vistos Em eventos Como essa atividade Na modalidade de tração O vencedor É o cão Que carrega o maior peso Em uma distância marcada Para todos os participantes Essa modalidade É dividida em categorias De acordo com o peso carregado Que aumenta De 5 em 5 quilos Aí vamos lá Saltos em altura Ganha O cão que saltar O mais alto possível E conseguir passar Para o outro lado Salto em distância São os que São os que São os participantes Que Pegam o impulso E saltam Para a parte da frente Novamente Atrás de algum objeto Que Para quem chegar mais longe É o vencedor Na escalada O cão que subir mais alto Atrás de um objeto É o vencedor Mas Alguns deles Podem subir bem alto Então Sempre tem que ter cuidado Na descida Os treinadores Pegando com Uma corda De segurança Que ajude o cão A prevenir acidentes Então o que eles fazem Os caras tem uma corda Que é lá no alto Então bota aquela corda Lá no alto E ela tem tipo Uma rolemã em cima Aí a hora que o cachorro Morde Eles vão descendo A corda devagarinho E o cachorro vai descendo Preso No salto A distância Ou tem uma piscina No final Que o cachorro cai Dentro da piscina Ou tem um coxonete Um coxonete Uma puta coxonetão Sabe aqueles Da galera que pula De prédio O puta daquilo O cachorro A hora que salta Ele cai naquilo Ou então os caras Ficam nesse De pegar no alto Se o cachorro cair Tem sempre Três, quatro, cinco Caras embaixo Para pegar os cachorros Para que eles não se machucam Não se machuquem Se vocês depois quiserem Saber um pouco mais Sobre Game Dog O Jorge Jorge Pereira Que me ensinou Que é a parte de trás Mas a parte da frente E a parte do lado Do cachorro Ele já participou muito Ele tem vários títulos Também sobre isso Cara, o Jorge já fez Tudo nessa vida De cachorro verde Mas ele é um dos caras Que hoje Não pratica mais Não faz mais Hoje a especialidade Do Jorge é sobre faro Mas ele já fez muito isso No Game Dog Os cuidados devem ser Muito grandes Como o bem estar De cada cão Em cada uma das modalidades Existem riscos Aos animais Então os treinadores Têm que se certificar Que os exercícios Estão fazendo bem E se tratando do divertimento Novos desafios E habilidades para cães Não os machucando Ou dando problemas de saúde Como outras opções De atividades Conheça o Agility Ou Canicross Isso aqui Essa daqui Vai ser para a semana que vem A gente vai falar Sobre as outras matérias Que nós temos aqui Fechamos hoje Com mais três matérias Beleza, galera? Pô, show de bola Queria agradecer vocês Aqui pela participação Na semana que vem Nós temos mais três matérias Agora eu vou tirar um tempinho Aqui para falar com vocês O seguinte Para você do Instagram Para você do YouTube E para você do Facebook Agora é a hora De vocês Perguntarem O que vocês quiserem Para mim Sobre Nossa, tem uma galera Aqui falando No YouTube Vamos lá O Thiago escreveu assim Putz, quase perco esse Podia fazer uma notícia Do cão extra Para falar do Então, semana que vem Tiago, a gente vai falar Sobre o IGP Na verdade não está como IGP Ele está como Schultz Os cães que trabalham É muito interessante Mas muito complexo Pois envolve proteção Obediência Na semana que vem Vai entrar o Schultz Acredito que o Schultz Vai ser Vai abranger Esse Essa parte aí do hipo Você também tem cachorro Para isso? Tiago, seria uma boa semana Ver seu irmão Alienígena Cara, eu não tenho cães Para nenhum desses esportes Que a gente comentou aqui O único esporte que eu faço Com a Scaliel De correr junto com ela Eu não tenho nenhum cachorro Para esses esportes Que a gente falou Agility Os meus cães não fazem Nenhum desses esportes Não faço hipo Não faço chutzon Não faço O esporte dos meus cachorros É faro É um esporte que eu faço Com eles E aí eu posso fazer O faro recreativo Como eu posso fazer O faro ligado Ao trabalho Que é detecção De alguma coisa Que eu queira Que esses meus cães Façam essa detecção Beleza? Tem várias modalidades Tem até modalidade Com manga oculta Sim, sem dúvidas Tem várias modalidades mesmo Galera, então vamos lá Negócio assim A gente queria agradecer Por vocês participarem Dessa notícia do cão de hoje E só lembrando Semana que vem A gente finaliza Essa sequência De três notícias Sobre esportes caninos E eu tenho aqui Alguns minutinhos Para vocês Para tirar alguma dúvida Caso vocês tenham Sobre o manual do cão ideal Lembrando Hoje eu abri as inscrições Para quem me pediu Fazendo parcelamento No boleto Então você pode entrar Para o manual do cão ideal Se tem alguém aqui Que já fez o manual do cão ideal Alunos aí Que já fizeram o manual do cão ideal Comentem aí O que vocês acham Sobre o manual Acham do manual do cão ideal Para incentivar aí A galera que não fez Entrar Para o manual do cão ideal E elas descobrirem As transformações Que vocês descobriram Além de todo esse conteúdo Que eu posto gratuitamente O manual do cão ideal É o conteúdo O qual transforma A vida de vocês Sem dúvidas alguma Assim como já transformamos Mais Chegamos a 1.300 alunos Beleza Então está aberto As inscrições estão abertas Elas vão se encerrar Amanhã Tá Amanhã Às 23h59 Eu fecho as inscrições Para essa turma do manual do cão ideal E Para vocês Dessa turma Eu posso avisar uma coisa Para quem entrar nessa turma A próxima turma O valor não vai ser o mesmo dessa Vai ser um valor O valor vai aumentar Porque a procura vem Aumentando E eu vou Fazer um programa diferente Porque A entrega vai ser diferente Para as próximas turmas Não vai ser Igual Está sem Para essa Vai ser uma entrega Que vai ter mais A união De todas as turmas Então todas as turmas Vão participar De todas as aulas Então vai ser uma parada Mais Mais focado na turma Então devido a isso Vai rolar Uma entrega diferente E o valor vai aumentar Então essa é a última turma Com esse valor Então posso falar Que esse valor É um valor Que vocês tem que aproveitar Até amanhã Porque nas próximas turmas O valor vai se alterar O valor vai aumentar Bom, então não percam A oportunidade Para vocês participarem Do Manual do Cão Ideal As inscrições estão abertas Se encerram amanhã Às 23h59 Não deixe para amanhã Eu posso encerrar A hora que eu quiser A hora que eu chegar No meu limite De alunos aqui Eu encerro a turma Para vocês E para todas as pessoas Beleza? Bom, vou deixar o link Aqui para vocês Caso vocês Não tenham o link Da página Para que vocês Possam entrar E participar Do Manual do Cão Ideal O que é o Manual do Cão Ideal? Se você está chegando aqui agora E não sabe o que é o Manual do Cão Ideal O Manual do Cão Ideal É o meu programa de aulas online O qual eu dou o passo a passo Eu ensino vocês o passo a passo Para ter uma melhor relação Com os cães de vocês Onde? Eu ensino vocês a prevenir Todos os comportamentos inadequados Resolver esses comportamentos inadequados E muito mais outras coisas Além de os ensinamentos de junto Senta, deita Que tem no final Então a gente passa por todo um processo Primeiro o processo educacional De como ensinar De como educar o nosso cão E depois a gente vai para o processo de ensino Que é Como fazer o O junto, senta, deita, fica, etc Mas primeiro a gente passa Por todo o processo educacional E depois a gente chega no processo de ensino Eu posso falar hoje O Manual do Cão Ideal Tem em torno de 100 Em torno não São 147 aulas Mais as 4 aulas ao vivo De 2 horas Então é um programa intenso E grande para todo mundo Não é um programa fórmula mágica Não existe fórmula mágica Existe sim dedicação Para transformação Se você está afim de transformar mesmo E ter uma melhor qualidade de vida Sem dúvidas Você tem que aproveitar Essa oportunidade aí Do Manual do Cão Ideal Agora Ah Rafa, eu quero esqueminha Eu quero coisinha Não O Manual do Cão Ideal não é isso Então eu prefiro que você não entre Eu prefiro que você realmente não entre Porque você não vai agregar Com a galera que entra A galera que entra para o Manual do Cão Ideal É diferenciada Não é qualquer um que Que está afim de entrar para o Manual do Cão Ideal Então por isso que Ele é um programa restrito mesmo Não é para qualquer um não Não é para qualquer um E não é para todo mundo Então se você está afim de Ah, eu preciso resolver só o negocinho Cara, acho que não Não é Talvez não Para você não é Se você não é uma pessoa Que se dedica para o seu cão Também não é não Beleza? Bom, as aulas elas são entregues Durante 30 dias Então elas são entregues a cada 7 dias E são liberados os módulos para vocês E nós temos 4 aulas ao vivo comigo Todas as terças-feiras Às 19 horas Com toda a turma Que você pode entrar Tirar dúvidas E assim sucessivamente Diferente daqui Que a gente está falando E eu vou lendo Algumas eu consigo ler Outras eu não consigo ler Na aula ao vivo A gente conversa Bate um papo Entra a câmera Então aqui é trocado Eu troco o cenário Você aparece na TV aqui E tal Assim como eu posto nos vídeos Aí você faz a sua pergunta E a gente vai Debatendo sobre a sua pergunta Tá bom? O que mais Que tem no Manual do Cães Além disso Tem o Grupo Secreto No Facebook Então todos os alunos Que entram com o Manual do Cães Tem a oportunidade De entrar no Grupo Secreto E lá, cara Lá rola As pessoas colocando Treinamento dos seus cães A gente se ajudando As pessoas que estão dentro Se ajudam Então é uma comunidade Do bem mesmo Para a galera resolver E resolver E prevenir Os comportamentos Vou contar uma coisa Para vocês O que aconteceu lá Esses dias O pessoal estava Esses dias A Carol postou Uma mensagem lá Oh Rafa Meu cachorro machucou aqui Usando a coleira tal Qual coleira vocês indicam? Aí a gente entra Todo mundo lá E vai Oh Carol Eu uso tal Eu uso x Eu uso y Então tem uma interação Bem grande Além disso Só para os alunos Do Manual do Cão Ideal Eles tem direito A participar Dos meus stories De melhores amigos No Instagram Que é uma coisa Só para alunos Além disso Eu só sigo O aluno do Manual do Cão Ideal Ó Você tem que entrar lá E me pedir Rafa me segue aí Que eu sou seu aluno Do Manual do Cão Ideal Eu vou lá e te sigo Eu não sigo Quem não é aluno Do Manual do Cão Ideal E aí eu curto foto Comento E etc Beleza? Deixa eu ver se tem Algumas perguntas Por aqui Facebook Instagram É que Instagram É meio difícil Que ele vai rolando Não dá para ir vendo Mas aqui no YouTube Tem uma galera conversando Tiago Não fiz o Manual do Cão Ideal Mas sigo todos os seus conselhos Vejo todos os vídeos Tem um Rottweiler De companhia Que fica em casa Com a minha família Dorme na cama Com a gente E tudo mais Cara Tudo bem O que você vê aqui Eu acho que não é Nem um terço Do Manual do Cão Ideal Do que é entregue Para quem entra No Manual do Cão Ideal Aí a Flávia Não perca tempo É bem diferente Você vai gostar Indico todos Porque o comportamento Da minha dog Foi moldado Com os conselhos do Rafa É bem isso mesmo galera Os conselhos Os conselhos E as dicas que eu dou Já ajudam bastante Imagina o que tem Dentro do programa fechado Beleza? Então é isso Hoje está liberado o boleto Então quem quiser entrar Para o Manual do Cão Ideal Fica aí O link está aqui Na descrição desse vídeo O link está aí No Nos stories Sei lá onde está Vira e mexe Eu estou fazendo stories aí Eu coloco o link para vocês Lembrando As inscrições Ficam abertas Somente Até amanhã Às 23 horas e 59 minutos E uma outra coisa O valor da próxima turma Eu principalmente também Não sei quando ela vai acontecer Mas o valor da próxima turma Vai ser um valor maior Não vai ser esse valor Já está definido isso Nós já definimos isso Porque cada vez mais O conteúdo vem melhorando As turmas vêm aumentando A equipe vem aumentando E as coisas vão acontecendo Então cada vez mais Eu preciso fazer isso E outra Eu quero fazer uma galera Fechada Então o Manual do Cão Ideal Vai ser tipo uma seita Quem está dentro Não sai E aí vai ser tipo uma troca Putz, saiu um Entra um Entendeu Então quem está dentro Não vai sair mais Para quem A Flávia está dentro A Gil está falando aqui Também está dentro Super indica Não sei o que Vocês estão ferrados Agora o bicho vai pegar Nós vamos ter aula toda semana O Manual do Cão Ideal Vai virar uma parada fantástica Já está decidido isso As mudanças vão começar a acontecer A partir da próxima turma Na próxima turma Já vai ser aula geralzão Todas as aulas Então quem está dentro Vai ter uma grande Pô, vai ser Vai ser diferente a parada Então é isso galera Eu fico por aqui A gente se vê então No próximo Notícia do Cão Às 15 horas Continuem acompanhando Todo o meu conteúdo Que eu venho postando Sempre nas redes sociais E não percam a oportunidade De se inscrever Para essa turma Do Manual do Cão Ideal As inscrições se encerram amanhã Eu fico por aqui E a gente vai se falando Beleza Então é isso Eu fui Valeu YouTube Que é o primeiro Que eu estou encerrando aqui Fechei o